Fala galerinha do Mesa Redonda, tá começando o Quadrada. É isso aí rapaziada, e começamos como sempre com charadinha Guilherme. Qual que é a charada? Qual é o assistente técnico que trabalha num pet shop? Não sei. É o Murtosa. Essa foi boa, essa foi boa. Calma com isso, eu não vou me tremer, cara. Galera, vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana, Vini? Bora lá, eu vou sem o Murtosa. Tá começando... Giro da semana ao chão. 18 de outubro, Inglaterra. Quem disse que pouca idade é sinônimo de falta de experiência? O goleiro do Benfica mostra ter experiência em... Testar um juiz. 19 de outubro de 2017, São Paulo. O mundo presencia um fato excepcional. Tão raro quanto um eclipse lunar. Ou um tsunami. Borja, o colombiano faz um gol. Acredite se quiser. Beija com seus próprios olhos. Depois do golaço sofrido, o goleiro Aranha recebeu o prêmio de pior aracnídeo do ano. Pela revista Animal Planet. Eu fiquei tanto tempo no banco, que eu tava até pensando em largar o futebol e virar gerente de banco. 20 de outubro de 2017, Santos. A equipe do Santos anuncia que Levir não segue no comando da equipe Santista. Mas contrata um novo treinador. Levir Coupe, que é mandado embora. Mas segue treinando a equipe da Vila Belmiro. Que semana foi essa, hein, Guilherme? Maravilhosa. Que coisa linda. Eu posso fazer outra charadinha pra terminar? Que veio aqui na ideia, sim. Vai, vai, faz. Qual é o jogador que trabalha embaixo da terra? Embaixo da terra. É o mineiro. Nossa. Muito ruim, velho. Pessoal, lembrando você, hashtag mesa quadrada. Mande seu recadinho pra gente. Ou então dá o toque no Instagram lá, arroba Gui Camargo e arroba... Mini Rodrigues TV. É isso aí. Um abraço e fique com o Celso Cardoso, é claro. Beijo. Bora lá. Que beijinho doce que ela tem Depois que eu beijei ela Nunca mais amei ninguém De beijinho doce foi ela Quem trouxe de longe pra mim Vê meu abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Não se esqueça de dar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal do Gazeta Esportiva E também do Mesa Redonda, cara É, isso aí, nos dois, maluco Não se esqueça, não Porque a gente tá agora de terça-feira No Gazeta Esportiva, na TV E também de domingo no Mesa Redonda Então se inscreve nos dois Isso aí, acompanha nossos videozinhos, entendeu, bicho? Tchau, beijo! Tchau, beijo!